Ooooooooooooooooooooooo Olá! Eu sou o Tiago com mais um vídeo e hoje oi circulo oi e oi blablabla Olá! Eu sou o Tiago com mais um vídeo e hoje nem parece que bebi chá parece que bebi café estou super acelerado Hoje vai haver muita coisa neste vídeo Vou te mostrar aqui umas coisas brutais coisas que tu vai dizer uau eu quero isso outras que vais dizer uuh um hum isso dava jeito e outras NAH! Deixa para outro Então vamos ver que coisas são essas e no final eu se calhar vou te dar aqui uma surpresa se o vídeo não estiver muito longo por isso, vamos lá ver que pequenos acessórios são estes, pequenos mas úteis e eu vou dizer sincero, já os mandei vir há algum tempo e como são imensos, como estás aqui a ver são mais de 15, acho eu 2, 4, 10, 12 14, 15 por isso como demoraram a chegar alguns eu lembro-me outros só assim de olhar já percebi o que é que são, outros eu não me lembro mas, sei que se os mandei vir é porque são interessantes e quero apresentar-te para escolheres a melhor opção para ti, houve um que eu nem aguentei e sinceramente já tirei da caixa desculpa, perdoa-me, Tiago já chega então fica por aí para descobrires que coisas são estas fantásticas e a pequena surpresa no final do vídeo, que não vai ser bem no final, por isso se quiseres andar para a frente não vais apanhar uh, suspense sem mais demoras vamos lá avançar muito bem, BWPL1 só para começar pelo primeiro e o que é que temos aqui na caixa, carregador rápido de 4 portas, isto é tipo os carros 4, 5 portas, os carros 3 portas na verdade tem 4, sabes porquê? por causa do porta-luvas bom, como estás aqui a ver cada porta 5 volts 2.4 amperes por isso carregamento muito rápido em cada uma delas, isso é brutal este é o PL1 e tu sabes que as coisas vão melhorar quando eles dizem que este é o 1 e de repente está aqui o 2 aqui mesmo, olha cá para ele e este 5 volts 2.4 amperes no entanto, uma delas é quick charge, como estás aqui a ver tem a tecnologia da Qualcomm o que significa que consegue atingir 12 volts a 1.5 amperes ou seja, carregamento super rápido perdeu uma porta mas melhorou em termos de velocidade isto é lixo bem, este microfone aqui a bater não vai dar jeito nenhum acho que vou arruinar o vídeo com isto deixa eu mudar para outro sítio ok, acho que aqui está melhor espero que sim, já vamos descobrir como é que está o som que por acaso, diz lá nos comentários, não tem estado melhor nos últimos tempos olha que eu acho que sim eu e toda a equipa de produção, tiago, ramos vídeos bora, ali já estão 2 onde é que está o 3? PL 3 ok, desta vez já são 2 com a tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0 portanto, vais ter carregamento super rápido olha lá para ele em 2 smartphones ao mesmo tempo 36 watts de saída brutal, olha lá para isto já está aqui a ficar uma família brutal 40 watts, 38, 36 está a diminuir será que o PL 4 vai ser pior? o que é que tu achas? eu devia, mas era incestar peraí, deixa-me tentar desculpa lá, alunfadinha do subscribe então, de costas oh, nem viu, não é que bateu next pouca força é que isto aqui não tem ângulo perfeito bom, BWPL4 o que é que este faz? 30 watts o SVC apanhei-te olha lá este calhamaço este era o que eu usava e agora faço aqui um contexto qual é que eu tinha antes? BW S10 e o S10 tinha exatamente 36 watts como não te estás a ver e eu usava isto para carregar o smartphone ou o tablet um powerbank já tenho powerbanks que carregam só por o SVC e carregam depois também o do smartphone com o SVC e usei também para carregar o computador portátil é verdade é mais lento do que o carregador original daquele LG que eu trouxe este da ASUS não dá para carregar por o SVC porque é muito pouca potência o carregador daquele oficial são 180 watts não estou em erro é mesmo muito mas este computador portátil sim dava para carregar e dá por USB-C e esta powerbank como estás aqui a ver é USB-C in and out portanto podes carregar só com USB-C e carregar o teu smartphone com USB-C o que significa que com cabo USB-C nas duas pontas dá para tudo powerbank carregador portátil depois ligas de um ao outro é fantástico então um carregador para tudo quando vou de viagem é super prático e agora este senhor já tem 45 watts portanto passamos de 30 para 45 é um aumento brutal e eu quis ver como é que era em termos de tempo de carregamento do portátil e sim faz toda a diferença o portátil passou a carregar e eu fiz o teste estava a demorar uma hora e 40 era o que o Windows dizia que faltava para acabar de carregar ao ligar este senhor passou a faltar apenas 40 minutos portanto passou a ser menos de metade do tempo foi incrível é um carregador super rápido depois carregou o teu smartphone também super rápido a tua powerbank os teus fones tudo o que for USB-C é brutal um cabo um carregador este aqui é o meu de eleição claro depois também tens aqui os outros PL porque depende se queres mais portas ou carregamentos específicos enfim tu já verás qual é que é o melhor para ti mas para mim sem dúvida este senhor bolas o portátil vocês têm graça next por isso S10 então como na altura este era o mais rápido eu mandei vir também um em preto que era para ter um carregador USB-C de grande velocidade e portanto aqui está são iguais 30 watts USB-C dá imenso jeito olha aqui isto para um setup minimalista ter montes por acaso este 4 vai dar imenso jeito é o que aqui por baixo da mesa tenho uma cena de 6 portas ali estás a ver eu sei o cable management ainda está péssimo mas vai ficar ótimo a sério vai ficar mesmo tipo uau Tiago Ramos fez isto next dá-me agora aqui uns segundos só para abrir estas cenas todas vamos pôr uma música enquanto eu faço isso uma música que eu fiz com um amigo quer dizer ele é que fez e eu só canto a segunda voz vamos lá ver está tudo tirado da caixa vamos embora só Zé vamos lá ou não BWBR1 ok este aqui já te tinha falado portanto basicamente é uma cena para o áudio isto recebe áudio por bluetooth e envia para imagina o teu sistema de som antigo portanto queres comunicar do teu smartphone para um sistema de som antigo ou para o carro então este senhor recebe por bluetooth e comunica cá está por áudio coisa tal já percebeste o conceito BR tem a ver com áudio então que tal o BR3 então o que o BR3 faz calma que isto é sério este aqui é transmissor e receptor tem bluetooth tem aqui saídas ópticas portanto áudio de altíssima definição muito bom tens também a entrada auxiliar 3.5 que é normal e aqui escolhes receptor transmissor o que for basicamente isto pode estar ligado por exemplo e é como eu tenho ao meu sistema de som e posso enviar do smartphone para aqui e ligado ao sistema de som então tenho a melhor qualidade de som a partir do smartphone aqui no setup todo ou então pode também acontecer ao contrário portanto ele neste caso recebe mas pode também ser o transmissor imagina tu tens uma coluna bluetooth sem fios e tens um sei lá um iPod que não dá para controlar ou um MP3 qualquer e queres comunicar com esse sistema de som sem fios então ligas aqui a música entra por cabo e sai por bluetooth para o teu sistema de som ou por uns headphones o que tu quiseres é brutal se tens música com fios e sem fios este aqui é um intermediário fantástico como estás aqui a ver tem imensos cabos de fibra óptica muito bom vamos lá fechar aqui o senhor e eu vou-te ser sincero eu uso isto em casa dos meus pais que tem um sistema de som que não tem bluetooth e comunico para o sistema de som através do telemóvel por bluetooth para aquela pecinha mais coisas BR4 se este não fazia tudo o que é que este faz agora ok já percebi olha lá a pinta deste senhor tem bluetooth 5.0 portanto a melhor qualidade de som e essa é a grande diferença porque depois funciona também por bluetooth e etc tem aqui as duas entradas e saídas de áudio digital fibra óptica e tem também uma de áudio normal e a 3.5 portanto as aqui todas as possibilidades uma antena mais potente um bluetooth melhor e um aspecto muito mais premium este aqui wow a sério este é a sério portanto tudo o que é som está aqui F2 isto aqui é o quê eu acho que já te mostrei este oh uma coluna de som exatamente já te tinha mostrado é uma coluna muito minimalista muito pequena há prova de água há prova de choque olha lá para isto estás na cabeça de um amigo isto é fantástico é a melhor música estás a ver uma boa música VW S5 ok este é muito simples é simplesmente quick charge 3.0 só uma porta e o S3 ah são os fones bluetooth para corrida cá está a ver sem fios já tinha mostrado também não vou estar aqui para aí tempo links na descrição se quiseres ver já sabes todos estes vão ter links na descrição e código de desconto também para cada um ah desta não davas à espera o código de desconto bom continuando o som passamos pelos fones bluetooth e agora olha lá nesta caixinha uns fonezinhos todos pequenininhos carregam sem fios nesta caixa isto é tipo aqueles da Apple só que tipo nada a ver olha até nem cai em aí a like opa gangam style aí eu gosto aí olha lá para isto que anda pinta Russian the man has the bag the package has been delivered yes I'm sure thank you boss portanto esta caixinha carrega-se por USB aqui ah é micro nhaques e depois cada fone vai se carregar ligando aqui portanto vou por outra vez dentro da caixa ai não ele está à procura olha ali está com as duas coisas está à procura porque quando se tira da caixa eles automaticamente ligam-se emparelham-se um ao outro ligam o Bluetooth deixa-me ir aqui ao Bluetooth perdo-me o device olha cá está FY DEN 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 DREIT então e agora vou ligar ao esquerdo olha 90% de bateria ah está vivo ligar aqui este calma bem vou para a música wow isto é brutal come on come on tell me your name nunca acerto to see you again ok pause em qualquer um dos dois e se eu carregar duas vezes hello google are you nice portanto posso atender ao rejeitar as chamadas isso também dá jeito o som como é que é para earphones médio então tempo de reprodução de música 3 horas muito bom muito confortáveis não caem da orelha a sair mesmo muito muito confortáveis estou impressionado pela positiva e vou dizer esta pode ser uma proposta de alternativa aos AirPods o preço vai ser muitíssimo mais barato vou deixar o link na descrição para poderes ver isso vou pôr aqui a carregar muito fácil de transportar cá está dois tracinhos de bateria like like sim senhor eu estou a ver logo melhor para o fim porque vem aqui um que tu vais ficar tipo what eu nem sei abrir isto este aqui é que eu ah já sei é uma luzinha para a noite por USB está nice luzinha de presença onde é que está o powerbank opa vai ser mesmo o powerbank a salvar a situação opa on como é que isto muda por algum motivo eu acho que é a bater oi estou shake tem que ver nas inserções silêncio multicolor olha aqui touch switch area médio forte médio fraco agora isto era multilight como é que se multilight ah briefly então espera duas vezes apaga uma vez acende pronto se eu mantiver pressionado muda de cor tem que carregar quando for para parar que é rosa agora sim parou portanto ele fica a mudar até tu parares tem uma luz indicadora de LED não é que isso dá não é mito e agora vem para mim o melhor olha não é este é só o seguinte eu não sei porque é que deixo o melhor para o fim por esta altura já toda a gente foi embora ah isto é diferente output 10 watts já estás a ver o que é que aí vem carregamento sem fios olha lá é muita portátil oh e é USB ganhou o dia vamos embora finalmente alguém que usa USB-C pá tem ali um é branco que é para ser minimalista é USB-C é rápido mwah mademoiselle je vous remercie beaucoup olha lá o telefone foi mais grosso ainda dá para oh isto é maravilhoso Blitzwolf muito obrigado eu por mim vamos já embora não pode ser porque o que vem em seguidinho é melhor e tu dizes oh Tiago mas não tens cabo USB-C olha aqui para ele um cabo preto já me mandei vir e já agora aproveitava para te perguntar que coisas daqui para ti são úteis olha aqui é está a carregar olha lá charging oh pá isto é tão maravilhoso já ganhei o dia ah e já agora estão aqui duas ok porque um USB-C não chegava eu de facto sou um gajo que pensa pá eu assim porque é que eu mandei vir dois carregadores sem fios agora tudo faz sentido porque eu só quero USB-C eu quero acabar com micro USB neste canal e agora tu vais ficar tipo wow Tiago isso não existe existe sim senhor um power bank que carrega sem fios por isso carregas aqui o power bank tem micro USB ou USB-C também podes carregar coisas normalmente posas é charging é o melhor power bank de sempre é ou não é olha lá como isto é super prático imagina vais para um hotel e como eu viajo imenso tu deves me ver no Instagram eu farto-me de viajar eu já estou cansado ai ai nem pensou pões durante a noite o power bank a carregar e enquanto ele carrega ele está a carregar o próprio smartphone depois de manhã acordas tens os dois carregados vamos embora estás a conversar com amigos posas tal estás no trabalho opa isto é top já chega já falei aqui 42 minutos como é que é possível esquece ah mas eu disse que era uma surpresa não era ai tenho que desligar aqui os cabos todos calma lá este e aqui outro é que este setup está muito bem preparado aqui no meu espaço estás a ver olha aqui olha aqui como eu gravo os meus vídeos estás a ver estou a brincar mas pronto basicamente estes foram os acessórios este é o setup aqui como estás a ver todos os dias sai uma peça nova amanhã será o casaco estou a gozar ele está aqui porque tive que sair há um bocado ali está o meu espaço onde eu trabalho vai ficar ainda mais minimalista aqui esta zona toda está muitíssimo alterada e basicamente vai ser o setup minimalista de 2019 eu espero que depois logo sei como é que é no próximo ano mas hoje então oh jovem mas quem é que apagou as luzes? eu não compreendo aqui é um fantasma bom seja como for espero que tenhas gostado deste vídeo espero que tenhas encontrado aqui algum acessório que tenha sido útil eu sem dúvida que fiquei surpreendido já não me recordava daquele wireless charger por USB-C que estas coisas demoram a chegar depois há outros smartphones que vão chegando por exemplo o que é que eu tenho de gravar aqui a seguir que acabou de chegar agora mesmo antes de eu gravar este vídeo porque já tinha planeado Honor 8X Max que tu provavelmente vais ver antes de ver este vídeo dos cabos porque este é mais importante portanto tenho que ir gravar este diz-me então qual destes acessórios é que mais te impressionou qual deles é que dava jeito para ti e se tivesse alguma sugestão para este setup minimalista de género Tiago este acessóriozinho dava-te imenso jeito então certamente diz-me nos comentários que eu quero saber links na descrição características completas códigos de desconto etc por hoje é tudo muito obrigado e até ao próximo vídeo tchau